Várias empresas de ônibus estão começando a rebaixar seus ônibus aviação pavonense Várias empresas de ônibus escolar rodoviária Ancora, Mages e etc. estão começando a rebaixar seus ônibus Será que vai vir renovação de frota por aí? Comentem aí, eu já agradeço Rio, um ônibus de dois andares da aviação Nova Itapemirim pegou fogo no início da tarde desta sexta-feira, 16, na Avenida Brasil Altura de bom sucesso, próximo à linha amarela, sentido centro Ninguém ficou ferido Laranjinhas voltam às ruas com tarifa zero para a população em Itaboraí Boa notícia para a população de Itaboraí Os ônibus com tarifa zero, carinhosamente chamados de Laranjinhas, voltaram a circular nesta quinta-feira, 4 de julho, em Itaboraí Ao todo, serão três linhas em circulação com a primeira viagem às 5 horas e a última às 23 horas Ligando os bairros Reta Velha e São Joaquim, Itambe e Manilha, e Engenho Velho e Manilha O retorno simbólico dos Laranjinhas às ruas de Itaboraí aconteceu nesta quarta-feira, 3 de junho Com um desfile pela Avenida 22 de Maio carinhosamente apelidados de Laranjinhas Os ônibus gratuitos têm como objetivo principal possibilitar que a população tenha mais deslocamento pelo município A iniciativa busca ainda que os ônibus façam rotas diferentes dos transportes regulares Passando por dentro dos bairros e tornando a locomoção dos moradores mais acessível O prefeito de Itaboraí, Marcelo de Laroli, ressaltou a importância do retorno às ruas